É, aqui tem estrutura Garrota aí Seminação Um ano e quatro meses Mês de novembro, mês onze Né, pai? Mês onze, dois mil e vinte e dois, né, pai? Né, dois mil e vinte e dois Tatuada aí, ó Ó a estrutura do animal Traço presto Tem estrutura, né? Que manso Agora é manso Que Pode fazer o que quiser com ele Né, pai? O filho é manso, né, pai? Manso Manso e bom Agora aqui sabe ser bom, né, pai? Tem cupim, tem não Aí, ó a estrutura Do animal Seminação é Desse jeito Troço com um ano e quatro meses Numa estrutura dessa Já no ponto de cruzar Né, pai? Cuida Quem quiser bom Roberto Melo tem Tchau, hein? Tchau, tchau Tchau Obrigado.